Apolo, sou eu. A Bridal é uma excelente mãe e as filhas da Bridal são lindíssimas filhas. Tanto é que a gente criou a coleção angelical, que elas são divinas, são anjos. Essa daqui é o anjo serafim. Olha como tá maravilhoso. Gente, é uma das flores mais belas em rosa do deserto que eu já tive o prazer de apreciar. Sou apaixonada na serafim. Tem serafim, querubim, ofanim e erelim. Mas a serafim é a minha preferida. Aí é o destaque. Olha só, gente, apaixonada. Lindas demais. Essa é a planta que você encontra no site apoloniagrade.com.br Pra você que gosta de Bridal, as filhas são tão belas quanto ou até mais do que a própria mãe. Amei, amo, amo essa daqui. Serafim, apoloniagrade.com.br